Muito obrigado, muito obrigado. Esse é o quarto vídeo da série Vendas para Não Vendedores, Empreendedorismo. Ser vendedor é ser vencedor, pelo menos acho que para mim e talvez para muitas pessoas, é um desafio vender alguma coisa, mas talvez porque nunca venderam, se tentasse e se vendesse uma vez, vamos ver que é a coisa mais fácil do mundo. Os melhores vendedores do mundo realizam 80% das vendas. É possível fazer parte do grupo desses 20% dos vendedores? Sim, eu sou a prova bíblica disso, que eu não estou dizendo que eu faço parte do grupo dos 20% dos vendedores, mas se eu fizesse um teste vocacional de profissão, área comercial, venda seria a minha última opção, toda a certeza. Mas por circunstância da vida, aquelas coisas que acontecem dentro das empresas, é como se fosse uma armação, sacanagem, sei lá o que é, mas não importa o motivo, na verdade, eu sou eternamente grato à pessoa que fez isso. Eu tive que mandar para a área a área de vendas. Começou, eu fiquei até meio, não digo nem revoltado, né? Mas, eu até conseguia entender porquê, né? Mas, já que estava lá, fui vender. A primeira visita que eu fui, claro, fui com aquele medo, né? Aí, vi que a coisa não era tão complicado, né? Eu era um técnico, com duas, três perguntas, eu descobri o que que o cliente precisava, comprar, e apresentei a solução, e ele gostou e comprou. Quando eu descobri que vender era uma coisa tão simples, que, na verdade, não vendia, porque o cliente que compra nunca disse que precisava comprar de mim, ou, o cliente comprava e nem dava desconto, na verdade, dava desconto de uns, aquele desconto de praxe comercial de 5%, mas que, na realidade, eu sempre passava o preço bem acima, uns 30%, 40%, então, mesmo com 5%, a minha média estava sempre acima, uns 30%, acima dos outros, outros, e a minha média de venda era uns 30%, 40%, também, maior do que os outros. Quando eu descobri que vender era uma coisa tão simples, né? Nunca mais quis ser um técnico. Qual a característica, né? Nós já vimos isso, só para recordar, esses 20% dos vendedores, eles não vendem, apresentam uma solução para os clientes. Eles não vendem, né? Os clientes compram, e depois os clientes ajudam a vender. E são tratados como amigos. Basicamente, né? Aquela frase, garantia seu idioma passa a ser verdade. O cliente diz assim, eu confio em você, eu vou comprar de você. É... garantia seu idioma. Eles não vendem dificuldades, né? Problema no cliente. Dificuldade é sempre oportunidade. Quanto maior o problema do cliente, melhor, mais oportunidade tem. É mais fácil vender, na verdade. Quanto mais complicado era o problema do cliente, mais fácil era vender. E eu fazia questão de atender cliente complicado, difícil, porque era muito mais fácil vender. Porque os outros vendedores não conseguiam dar solução e eu conseguia facilmente vislumbar uma solução, uma direção, um caminho. E... era coisa mais fácil, né? Era grande oportunidade. Além de vender mais caro e tudo mais, fazer um projeto maior. Não segue um processo padrão, mas não improviso, né? Não enrola. Ajudam os clientes. O cliente é uma pessoa, um ser humano. Isso é ponto fundamental, né? O ser humano tem que entender a natureza do ser humano, do homem. Eles têm essa coisa do profissionalismo, atitude profissional, fazer bem feito qualquer trabalho. Então, sai preparado, não improvisa, não enrola. A vida tem um significado. O trabalho tem um significado para os profissionais. Não só de vendas, mas profissionais bem sucedidos. A vida tem um significado. O trabalho tem um significado. claro que tem exceção, né? Tem gente que é movido por ambição, mas exceção, né? Existe exceção que não é válido, né? Sabem usar a terceira força. Já falamos sobre essa questão da terceira força nos outros vídeos. Sabe trabalhar com o invisível, né? Fora do sistema. Situações imprevisíveis. Aquilo que não tá no manual, no script de vendas do vendedor. No papel, tudo é possível. Na vida real, as coisas acontecem de outra forma, né? Você se prepara, prepara. Vai numa reunião. As coisas acontecem de outro jeito, né? E numa reunião comercial é tempo real, né? Não é faculdade que você tem que se preocupar em tirar boa nota. Não é tirar boa nota numa reunião comercial. Você tem que ser o primeiro. A única coisa que importa em vendas é ser o primeiro lugar. O segundo não leva a nada. Então, é melhor ser o último. O mundo é como um grande teatro, né? A peça teatral já foi elaborada pelo criador, pelo diretor da peça. E forma que cada pessoa, cada ator se encaixa na peça, né? Para completar a apresentação. Se tudo é planejado, elaborado previamente no mundo, O que significa que Deus não cria nada que não tenha quem utilize e quem, portanto, com quem compre. Se produzir uma roupa é porque existe um comprador e um vendedor que fará a roupa chegar ao comprador. Então, se você está executando, né? Você está tendo o papel de vendedor, significa que existe um comprador, né? E se alguém produziu aquele produto ou serviço é porque existe um comprador ou uma pessoa que necessita daquele produto, daquele serviço. A missão de cada ator ou atriz é ajudar os outros atores, né? Outros atores, quer dizer, os compradores, enfim, toda a cadeia de fornecimento, né? A expressar o seu papel fornecendo os suprimentos e os serviços necessários a eles. Um ator ou uma atriz só terá reconhecido se a peça triatral tiver sucesso. Não adianta eu vender, mas a empresa falir, né? Então, o todo tem que funcionar também. Além de eu fazer a minha parte, o todo tem que funcionar. Portanto, eu preciso ajudar o todo, os outros setores, outros departamentos. Um ator ou atriz só será reconhecido se a peça teatral tiver sucesso. Por mais que tenha um bom desempenho numa peça, né? Se a peça não for bem, ninguém vai reconhecer o trabalho daquele ator ou atriz. Cada um representa personagens de acordo com sua frequência mental, né? Então, Deus devolve aquilo que combina com a frequência mental, né? Se eu for tirar uma frequência mental de um vendedor mal cedido, eu vou exercer o papel de vendedor mal cedido na vida. Então, minha frequência mental tem que ser de um vendedor vencedor. Por isso que é, sou vencedora. Isso é fundamental essa atitude. A expressão é individual. Cada mãe expressa o seu papel de forma individual. Ser mãe é uma tarefa universal. Mas cada mãe é diferente da outra mãe. Cada mãe expressa o seu papel de forma individual. A profissão de vendedor é universal. Mas cada vendedor expressa o seu papel de uma forma individual. Cada um é diferente. Por mais insignificante que pareça o seu papel, você é importante para o mundo. É igual uma peça teatral. Pode ser aquele personagem que vai aparecer dez segundos ou quinze segundos na peça. Mas é importante. Se aquele personagem não fizer direito os seus dez, quinze segundos, toda peça pode ser arruinada. É como um parafuso no motor de carro de milhões de reais. Parafuso pode custar alguns centavos. Mas se o parafuso não funcionar, o motor não funciona. Assim é tudo na vida. Deus como centro das atividades do seu negócio. Já falamos isso no vídeo anterior. Só para recordar. Tudo que você estiver vendendo, seja matéria-prima, seja roupa, seja máquina, seja computador, seja software. O mundo é como uma peça teatral. O mundo é como uma peça teatral. Não acontece por acaso. Tem um plano. Por isso que sempre tem um comprador. Se você produz de acordo com as ideias de Deus, com a peça teatral. Deus é a fonte, planejador de tudo. Criou o produto ou serviço. Não criou, jamais cria produto ou serviço para ficar encalhado numa loja. Basta ver, na natureza não existe uma coisa chamada lixo ou coisa que não tem serventia. Na natureza tudo tem serventia. Nada, a natureza não cria lixo. Não existe lixo na natureza. Lixo é coisa que não tem serventia, não tem utilidade, que fica parado sem propósito. Portanto, tudo aquilo que, se você produzir de acordo com a vontade de Deus, da ideia de Deus, da peça teatral, sempre vai ter quem o utilize. É isso que o Joel Goldsmith conta no livro dele. Esse Deus como centro da atividade, seu negócio é do livro do Joel Goldsmith. O Joel Goldsmith, nesse livro também, ele conta uma passagem. Ao tomar contato com meu centro espiritual, eu ficava unido não só com Deus, como a todos os seres e ideias espirituais. Assim é que, usualmente, quando fazia minha visita e efetuava uma venda, surgia, em decorrência disso, tantos outros pedidos que resultavam em 20 vendas. E isso é verdade. Eu já contei no outro vídeo que só um cliente indicou 10 compradores. Simplesmente, a pessoa pegava telefone até na minha frente e falava, ah, eu vou telefonar para o fulano, ah, eu vou fazer uma visita. E o Joel Goldsmith conta que quando ele fazia uma visita, efetuava uma venda, surgia em decorrência disso. Tantos outros pedidos que resultavam em 20 vendas. Então, o que que tem que fazer? Tomar contato com o seu centro espiritual, a mente do universo, que sabe tudo o que ocorre aqui. Tomar contato é fazer esse mergulho interior. O processo é processo meditação. quando você faz isso, você fica unido com o todo, com todas as ideias, com todas as necessidades, quem precisa do produto e do serviço. Então, naturalmente isso vai ser procurado ou você vai procurar de forma natural. O princípio da habilidade de vender. Não precisa ter nenhuma habilidade de vender, na verdade. Deus não cria nada que não haja quem o utilize e que não haja quem saiba produzir. Isto é, sempre existe um comprador, um fornecedor ou um vendedor. Deus não cria nada que alguém não necessite. E também precisa ter alguém que saiba produzir. Se você é produtor, você é um empresário, um empreendedor, você é uma pessoa que sabe produzir aquilo. Se fizer isso, sempre tem quem utilize e um fornecedor ou alguém que execute o papel de vendedor. Num pequeno negócio, o produtor, o empreendedor, você faz tudo. Bola o produto, compra matéria-prima, produz, embala, vende e entrega. Sou vencedor, sou vendedora, sou vencedora. E é exatamente isso. Tem que ter essa vibração, porque aquilo que Deus dá de papel, é aquilo que combina com tua frequência mental. é fundamental, tá? Se você não tiver essa vibração de vencedora, você vai ser uma vendedora não vencedora, tá? Então, é fundamental. Sou vendedora, sou vencedora. E receber as orientações da mente e do universo, que sabe quem são os compradores. Você tem que fazer isso, né? Aquilo que Deus dá, o teu papel na vida, é aquilo que combina com tua frequência mental. Se você tiver vibração de doente, você vai fazer papel de vendedora doente. Se você tiver vibração de vendedora saudável, você vai fazer vendedora saudável. E se tiver vibração de vencedora, você vai ser uma vendedora vencedora. A vendedora que de manhã, antes de sair para o trabalho, faz contato com a mente do universo, sai sintonizado em espírito com aqueles que necessitam do que ela tem para vender, e no decorrer do dia será conduzido ou procurado por eles. E isso acontece, uma pessoa ligada, nada assim, até por engano, né? Já aconteceu isso comigo. Você, quando você faz, sai sintonizado com aqueles que necessitam. Na hora certa, naturalmente, se prepara para contatar o cliente ou receber o cliente. Então, você se prepara, você sai vestido. Mesmo que não tenha uma visita, aquele dia você tem vontade de sair vestido pronto para receber uma visita ou fazer uma visita. E, invariavelmente, você vai ter que fazer isso. É uma coisa natural, né? Você prepara. Se é um lojista, vai preparar a vitrine e expõe a mercadoria certa, né? Se você faz um contato comercial, faz contato com o cliente certo, se envolve material de propaganda adequada, né? A matéria de propaganda é fundamental. Site, né? Tudo. Por que que, já falei isso, né? Por que que alguém vai dar clique no teu site em vez do outro clique no site? Não é pela beleza do site. Existe uma vibração, né? Existe uma empatia. Empatia não é uma coisa assim, olha a minha cara e gosto, né? É a atmosfera. A tela do computador também é uma coisa... A tela do computador, na verdade, é um ser vivo. Ele tá lá pra servir, pra ser útil, pra fazer... Ser interface entre você e uma pessoa que tá do outro lado da tela. Ela é extensão sua. Quando você tiver isso, a tela vai passar a ser sua extensão. Vai ser você. É como se você estivesse falando. O mais importante na vida é as três adequações. Foi um dos primeiros vídeos... Acho que da outra série, né? Essa série que eu falei sobre isso. É... Da pessoa, né? Tá no lugar certo, na hora certa. Isso é fundamental. Se... Sem isso, não... Você não vende. Você precisa estar na hora certa, no lugar certo. E é isso que acontece. Se você sair de manhã, faz contato com a mente do universo. Sai sintonizado com o espírito daqueles que necessitam. Ela vai te procurar. É... Tá na hora certa, no lugar certo. Você, né? Eu, a pessoa. É... É... Então... Uma vez... Eu estava... Quase sete da noite. Dezenove horas, mais ou menos, na empresa. Uma pessoa... Liga... Meio assim... Desesperado, né? Atendo. Falando... Ah, eu preciso... Tal... E... Era um... Controller. Era um diretor... De controladoria de uma grande multinacional. Ele ia ter uma visita... De um... De uma auditoria externa. E tinha que apresentar um laudo. Em dez dias, né? E estava bem desesperado. E... E telefonou, assim... Você foi a única pessoa que atendeu. Dezenove horas. Você tem que estar no lugar certo. Na hora certa. E você, né? Tipo... Esse outro cara... Não teria atendido. E isso não aconteceu só uma vez, né? Aconteceu mais de uma vez. Uma vez também. Uma pessoa, por volta das dezenove horas... Tocou o telefone. Eu atendi. E estava procurando... Na verdade, eu estava procurando um... Um material bem... Bem simples, né? Uma coisa básica, mas... Alguém precisa de uma coisa básica. Precisa de alguma coisa maior, né? E ao conversar com a pessoa... Eu entendi que ela... Essa pessoa precisa de... Na verdade... Aquele suprimento... Só comprar aquilo lá... Não iria resolver. Então, eu expliquei, né? Olha... Eu vendo isso... Sem problema nenhum, mas... Se eu vender só isso... Não vai te resolver teu problema, né? Só para reduzir... Só para resumir... A conversa foi uma das maiores vendas... Da empresa do mês... Porque... Na verdade... A pessoa precisava de um... Precisava completo, né? Não só um suprimento... Precisava de muito mais coisa... Precisava do software... Precisava do serviço... Precisava de consultoria... Precisava de fazer um projeto... Enfim... Eu... Fiz uma venda completa... Uma das maiores vendas... Da... Daquela empresa... Porque... Estava... À... Sete da noite... Nem sei porquê... Mas estava lá... O que importa é que estava lá... Você tem que estar na hora certa... No lugar certo... E você tem que estar lá... Sou... Vendedora... Sou vencedora... E... A vendedora precisa ter essa vibração... De sou vencedora... E... Toda... 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 Vendedora tem essa vibração... Mas... Mais do que... Tem que ter isso dentro, né? Não é por vencer... Por... Vender... Um monte... Ganhar um monte... De comissão... Sou vencedora... Porque sou aquela pessoa que... Ajuda as pessoas... Eu... Soluciono o problema dos clientes... Por isso que sou vencedora... Porque vendo... Muito não... Que ganho dinheiro vendendo... Não é isso... Sou vencedora... Porque sou uma pessoa que... Auxilia as pessoas... Resolve o problema... Dos clientes... Muito obrigado... Muito obrigado... Muito obrigado...